O Conselho de Imprensa, órgão eleitoral e responsáveis de órgãos de comunicação social discutiram esta quinta-feira o mecanismo de cobertura jornalística durante eleições presidenciais. O Conselho de Imprensa, secretariado técnico da administração eleitoral, STAE, e responsáveis de órgãos de comunicação social querem facilitar as atividades jornalísticas durante eleições presidenciais. O presidente interino do Conselho de Imprensa, Expedito Dias Jiménez, afirmou que os jornalistas munidos com carteira profissional são permitidos para fazerem coberturas. Para garantir a cobertura jornalística, o Conselho de Imprensa e o secretariado técnico da administração eleitoral concedem a autorização aos jornalistas com carteira profissional. Os que ainda não têm o documento, o Conselho de Imprensa pode atribuí-los com cartão de estasiário. O chefe do Departamento da Administração Pública e Relação Externa do STAE, Marquita Imaculada da Costa, informou igualmente a autorização aos jornalistas acreditados para efetuarem as coberturas. O STAE vai receber apenas a lista dos jornalistas que têm já carteira profissional. Os jornalistas munidos com carteira profissional podem votar em quaisquer centros de votação e esta condição que o STAE propôs ao CI. Já os funcionários da administração de instituições de comunicação social serão autorizados para votarem nos três centros de votação paralelos estabelecidos em Dilei. Brasil da Oliveira, Bento Martins, RTTL.